Música Meu nome é Eduardo, claramente que eu sou tricolor há, desde 1976 Não é aquele negócio acompanhado desde que sai de casa Eu tenho uma situação particular que desde 2001 eu não moro no Rio de Janeiro Eu já morei na Bahia, já morei em Minas e hoje eu estou morando no Acre E venho acompanhando, mesmo assim, continuo acompanhando, que é uma emoção que eu acho que não tem igual Música Violado esse negócio de morar longe não dá muito certo, né? Música Acredito que é uma emoção que a gente não pode deixar de ter nunca A gente pode hoje, pode ser mais confortável ter o sofá, ter o HD, ter o que for Mas quem nunca foi ou então quem foi pouco ainda não teve a sensação do que que é Ver o time entrar no gramado, ver o time ser campeão, ver a torcida comemorando Os amigos que a gente faz, é uma emoção que a gente não tem igual Pra mim é o... é uma situação que eu não vou deixar de fazer nunca Cidadão tricolor, você vai ajudando a gente Tem que pagar, cara Porra, seu nome vai estar lá e tem que pagar Não fica vermelho não, não fica vermelho com o vergonha Não fica vermelho, Curitiba é logo ali O vouzinho da Webjet, mole mole, dá pra ver todo jogo Quem dera uma hora do Curitiba O vouzinho da Webjet são dois fósseis de color Eu acho que a torcida, principalmente, deveria ter, morar, às vezes vale a pena sair um pouco do hospital do Rio de Janeiro Quando você sente falta, realmente, do que que é estar dentro do estádio, estar perto do seu clube de coração Então, você realmente sabe o quanto aquilo é importante para você. Hoje eu tenho isso na minha mente. Eu estou fora do Rio já há quase 10 anos, mais de 10 anos. E eu sei que o que mais me faz falta no Rio de Janeiro não é a praia, não é as maravilhas que tem no Rio de Janeiro. Mas, acreditem, quem quiser e quem é apaixonado sabe disso, que é participar ou não da vida do Fluminense.